Nesse segundo episódio, damos continuidade à websérie Arara Azul de Lear, a luta pela conservação. A série apresenta o projeto de revigoramento genético, conduzido pelo Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lear, realizado na Caatinga Baiana, no Boqueirão da Onça, Brasil. Nesse episódio, vamos conhecer mais de perto um dos grandes parceiros desse projeto, a Fundação Loro Parque, localizada em Tenerife, na Espanha, que atua no éxito, ou seja, na reprodução sobre cuidados humanos. Vamos descobrir um pouco mais sobre o trabalho da Fundação Loro Parque e compreender melhor essa grande parceria científica. O Loro Parque Fundação, só para que você entenda um pouquinho, a gente tem 30 anos de Loro Parque Fundação. O nosso objetivo é a conservação e a gente tem até hoje mais de 270 projetos que a gente financia na natureza. Então, a gente está aqui dentro de um centro de cria, que é espetacular, a gente tem 4 mil e tantos animais, todos psittacídeos, animal de bico torto. Então, a gente tem equipes que trabalham em sitos e em 40 países diferentes, eu não estou falando só de Brasil, né? A gente tem muitos projetos no Brasil, mas a gente trabalha com 40 países diferentes, com 270 projetos e não só de aves, sabe? A gente tem vários projetos e também não só de animais, também projetos de recuperação de hábitos. Então, a gente tem uma gama de projetos visando a conservação de uma maneira geral, tá? E o centro de cria entra nisso como um aprendizado, como um suporte técnico para que a gente possa também, não só fornecer animais para uma reintrodução, como é o caso agora da Arara de Lir, que a gente começou a enviar em 2018, mas foi liberado em 2019, os primeiros animais nossos, e que já reproduziram na natureza. Ou seja, animais nascidos com a gente aqui, em Loro Parque Fundação, nessa estrutura que vocês conhecem, eles foram para a natureza e reproduziram aí. Hoje a gente já tem quatro filhotes nascidos desses filhotes nascidos com a gente na natureza. Nós somos um grupo muito grande de pessoas que trabalham com pesquisa, pessoas que trabalham com incito, pessoas que trabalham com documentação. Todos os nossos animais são muito bem registrados e documentados. Então isso é um trabalho fantástico que eu tenho o grande prazer de, como brasileira e bióloga, poder participar. O grande motivo de estarmos aqui é acompanhar a repatriação de três jovens de Araras Azuis de Lear, que em breve voltarão a colorir os céus do sertão baiano. Venha conhecer de perto um dos mais importantes projetos de conservação realizados pela Fundação Loro Parque. A gente está próximo dos recintos da Araras Azuis de Lear. E a Marcia vai contar para a gente um pouco sobre o trabalho de enriquecimento ambiental que é feito para as Araras Azuis de Lear. Então está em época reprodutiva delas aqui. Elas estão no mínimo, por isso eu tenho que falar bem embaixo. Então ela vai contar um pouco como é feito esse trabalho de enriquecimento. Uma coisa interessante é que a gente está dentro do centro de cria, então aqui não tem visitação. Por isso os animais não estão acostumados a ter gente. Por isso, quanto mais assim baixinho a gente falar melhor, eu tenho agora no momento quatro casais entrando no ninho e dois já com óbvios, então a gente tem que ir devagar. Eu queria mostrar, era justamente como é importante trabalhar com enriquecimento. E o enriquecimento, ele vai mudando de acordo com o animal. Aqui, no caso da Arara de Lira, a gente tem uns licuris plantados no meio do viveiro. Então, alguns a gente plantou e o animal comeu em cinco minutos. E alguns mantiveram. Então a gente tem que ir trabalhando de acordo com o casal. Então você vê, em cada viveiro a gente tem o bloco de minerais também. Então a gente tem ramas de árvore, de pinheiro ou rama do que a gente tem, de bananeira, do que seja. E esse ponto, Márcio, que você está falando, para quem não trabalha com pistacídio, é muito difícil você colocar uma vegetação dentro do recinto que ele não destrua, que ele vai querer brincar com o bico e tal. E dessa forma é muito interessante quando cresce de fora para dentro. Devagar. E de forma lenta, eles vão acostumando e não vão destruindo tudo. Aqui, eu já tinha posto um licuri e não conseguia. Eles comeram. Então eu tirei o licuri e botei um intacto, que também é uma vegetação típica do ambiente dele. Sim. Então a gente botou o capo. E se você vê, o maior enriquecimento que tem para eles é a parede rochosa. Sim. Por que os animais que a gente mandou para o Brasil reproduziram aí e já sabiam o que era uma parede rochosa? Essa é a observação que foi feita pelo pessoal da equipe in situ. Por isso, muito importante a conexão in situ. Essa parceria científica. Aqui, a gente reproduziu o que a gente viu e sempre com uma plataforma. E é fantástico você ver quando elas estão em reprodução, que elas viram para fora e ficam assim, andam um pouquinho de um ninho para o outro e ficam olhando. Vamos estar próximo ao recinto das três araras azuis que nasceram aqui no Loropá e vão para a natureza. Então a gente vai poder chegar próximo aqui ao recinto, mas para entrar dentro desse recinto tem todas as medidas de biossegurança, biosseguridade que a gente tem, que é um protocolo deles, para a gente não levar patógenos, já que esses animais estão quarentenados. Ali atrás tem uma das araras que vai para o Brasil. Estou sentindo uma emoção muito legal para poder estar aqui presenciando, conhecendo todo esse lugar tão especial, voltando para a conservação de uma espécie brasileira, de uma espécie super ameaçada. O resultado de todo o trabalho de anos está aqui, que atrás tem duas ali. E é lindo ver que esses animais vão poder ter uma segunda chance, que é voltar para a natureza e ajudar o programa de conservação da arara azul de lir lá na Bahia. Aqui a gente está dentro do viveiro pré-viveiro de preparação das três araras de lir que a gente vai mandar para o Brasil na próxima soltura. Então as três estão aqui. É um viveiro relativamente grande, elas conseguem voar bem. Eles estão no recinto de preparação deles para a gente poder enviar em breve para o Brasil. A gente manda também observações do comportamento desses animais. para ter a característica de cada um. Para isso a gente tem uma marquinha no bico deles, como uma marquinha branca, para eu conseguir diferenciar quem é quem. E a gente faz anotações de comportamento. Essa é uma delas. Não tem nome. A gente não dá nome para os animais. Ela tem número de study book, mas não tem nome. Essa é a mais atrevida, que chega mais perto e que a equipe em situ mais vai ter problema para trabalhar com ela. As outras já são mais ariscas e são mais fáceis de adaptação na natureza. Agora eu vou te mostrar os filhotinhos desse ano. Esse ano a gente está até agora com quatro filhotes e de duas fases um pouquinho diferentes. Dois um pouquinho mais desenvolvidos. Esses são os mais velhos, né? É, esse é o mais velho. Olha só, que coisa linda. Não, e as penas, a saúde desses animais. Olha só. A coloração das penas, olha. Parabéns, estão muito saudáveis. A gente chama a nossa creche, se chama Baby Station, que é onde a gente está. A gente tem uma área que qualquer pessoa que visita o parque pode ver, mas essa é uma habitação VIP. É? A gente chama de habitação VIP, porque aqui a gente tem os animais que são VIP e precisam um pouquinho mais de bioseguridade, né? Tem mais controle de tudo, então a gente tem eles nessa habitação. A gente tem hoje aqui quatro filhotinhos de arara de lir e duas de cacatua negra. Hoje é um dia de trabalho. A gente começa cedo, né? Todos os dias, cada um tem o seu carro. Essa é a equipe que eu comentei com vocês, a equipe Aves. Cada cuidador tem a sua característica, a sua coisa importante no resultado da gente, tá? Então, de manhã, cada um tem o carro, tá? O carro vem com as sementes especiais de cada setor, tá? Então, o Rubem aqui, ele tá levando um carro e a gente tem as medidas, que são as colheres, pra que seja dado pra cada casal reprodutor. Então, ele sabe a quantidade de semente pra cada animal. Então, aqui tem a milupa, a água e toda a comida deles. A gente tem uma equipe de tratadores, que eu apresentei pra vocês, que é excelente. E a gente tem o nosso núcleo, né? O nosso núcleo, hoje, tá representado. É o Domingo Panisso, o meu assistente, o Zé Gregório e o Domingo. A gente tem outras pessoas que estão de férias e tem outras pessoas que estão no parque, que são o núcleo central de organização e de manejo de toda a coleção. Então, não é só o pensamento de uma pessoa, é o pensamento de todos. O Zé Gregório tá aqui há trinta... quantos anos? Trinta? Trinta e quatro anos. Trinta e quatro anos no Loro Parque. O Domingo trabalha com a gente há... Dezesseis anos. Dezesseis anos. E o Domingo é meu assistente, é biólogo. Por causa disso, a gente consegue. Uma coisa interessante que quando o tratador passou por aqui, tem uma marcação que esse casal aqui tá com um filhote. Então, ele acrescenta tipo um biscoito que é feito de pólen. É uma fonte de proteína a mais pra que ele possa alimentar os filhotes. E eles adoram. Um tipo de enriquecimento muito simples utilizado aqui, e que é muito funcional, é o uso de flores, que é colhido aqui na própria fundação e utilizado pelos lores. Então, eles brincam bastante, aproveitam as flores, e o animal tem um bem-estar proporcionado aí por um enriquecimento simples e bem funcional. Conhecer a Fundação Louropark está sendo a realização de um grande sonho. que é uma das maiores referências do mundo de reprodução de pistacídeos ameaçados. Pra vocês terem uma ideia, o Centro de Reprodução, eles chamam de Centro de Cria, aqui na Fundação Louropark, tem um plantel de mais de 4 mil animais. São mais de 320 espécies diferentes de pistacídeos. Eles têm mais de 200 projetos espalhados por todo o mundo. Então, assim, é impressionante o trabalho que eles realizam, né? E o número de espécies que eles ajudam a tirar da extinção. Porque todos os filhotes que nascem aqui, a sua grande maioria, são enviados para projetos de soltura na natureza. Agora a gente está descendo a montanha e a gente vai conhecer um lugarejo muito charmoso, que é a Masca, mas para chegar lá é um caminho maravilhoso. Só passa um carro por vez no meio das montanhas. É a coisa mais linda desse mundo. A gente tem que ir com muito cuidado. Muito lindo isso. Finalmente chegamos em Masca. É uma vila cravada no meio dessas montanhas. O lugar é maravilhoso. E aqui tem uma história muito interessante dos indígenas que viviam por aqui, os guanches, que usavam essas montanhas aqui como santuário e também como estação solar. Onde eles observavam o céu e marcavam tudo nas rochas. Uma curiosidade aqui das Ilhas Canárias é a grande quantidade de plantação de banana. banana. Banana não, plátano. Aonde você vai aqui é plátano para tudo que é lado. Margeia toda a costa e durante uma gravação em outra. O melhor ranchinho que a gente tem aqui é coisa mais fácil de encontrar. É um plátano. Margeia toda a costa e durante uma gravação em uma gravação. Margeia toda a costa e durante uma gravação. Margeia toda a costa e durante uma gravação em uma gravação. Margeia toda a costa e durante uma gravação. Margeia toda a costa e durante uma gravação. Obrigado.